Olá gente, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Aqui eu compartilho mais uma maneira de como você pode alargar a sua camisa ou até mesmo a sua blusa. Aí de repente alguém vira e fala, coloca a tira nas laterais. Não, vamos alargar também até as costas, porque alargando só as laterais, a parte de cima do ombro iria continuar apertada. Eu sou Lia Andrade, você está no canal Lirou Pouco. Estou sempre dando dicas de como ajustar, acertar, consumir e transformar roupas também. Gente, deixa um like e compartilha com as outras pessoas. Você está me ajudando e está ajudando também um monte de gente que trabalha com ajustes e conceitos de roupas. Ou até mesmo para você alargar a sua blusa, aquela blusa que está apertada nas costas, está apertada no ombro. Gente, eu vou deixar fixado o link do outro meu canal, onde eu dou dicas de como você pode riscar, cortar e costurar a sua própria roupa ou roupa do seu cliente. E faturar também dinheiro. Então, é assunto relevante ou não é? Bora para mais um vídeo? Gente, eu quero já aproveitar e agradecer a vocês pelos comentários que vocês deixam, pelo like que vocês deixam. Porque é através dos comentários, dos pedidos, que eu faço os vídeos para vocês. E segundo, gente, quando for mexer com alguma peça de roupa em cima da máquina, evita deixar que a agulha fica para cima, porque senão acaba puxando o fio da peça. Eu falo de experiência própria, já aconteceu comigo muito tempo, então foi uma vez só para nunca mais. Bom, então vamos começar. Vocês estão aqui para ver como que eu vou alargar. Porque existe blusa, existe camisa, que até na parte de cima, quando a gente adquire os quilinhos, ou compra um pouco pequena, ou ganha, e está apertado. Às vezes não adianta, como eu falei, alargar só as laterais. Porque alargando as laterais, você não alarga a parte de cima. E a necessidade aqui, nessa camisa, é alargar também as costas. A parte de cima está apertada também. Gente, eu já fiz um vídeo com essa camisa, aonde que eu não alarguei na peça. Eu alarguei uma peça separada, como baseado em roupa, que eu já peguei de cliente para poder fazer algum tipo de serviço. Que eu não lembro hoje, mas eu gostei daquilo e me lembrei e fiz um vídeo alargando, sem precisar de alargar a própria peça. Vou deixar no card aí, depois vocês dêem uma olhada. Mas no caso, eu alarguei só essa parte da frente. E nesse caso aqui, como eu adquiri uns quilinhos, eu preciso também alargar a parte de cima. Gente, a manga é uma manga que está boa em mim. O que atrapalha é essa parte de cima. Às vezes é o caso de vocês também. E o que está usando, que está na moda, no momento, é transparência. Mas não é coisa de moda. Gente, a moda vai, mas a moda volta e a roupa da gente está aí. Mas é só uma dica, né? Vou supor que você queira alargar a sua camisa e quer também mudar a manga. Pode mudar a manga colocando uma transparência só nas mangas. E o punho já é do mesmo tecido da camisa. Vocês podem fazer a mesma coisa. Às vezes a manga está apertada, então alarga com a transparência. E com o mesmo tecido que você for mudar as mangas, você pode, se for o caso de vocês só alargar as laterais, alarga. Porém, ao invés de deixar um tecido, coloca duplo nas laterais para não deixar tão transparente assim. Porque o tecido é transparente, para o braço passa, né gente? E se não quiser também colocar transparência, procura um tecido parecido. Então, como que eu vou alargar essa camisa? Eu já mostrei em vídeo que eu alarguei só a frente de camisa. Aonde eu vi que muita gente ficou na dúvida como que eu alarguei essa parte de cima, sem precisar de alterar no comprimento dos ombros. E teve gente no vídeo que me perguntou ali, será que não dá para alargar a parte de trás também? Sim. Mas como? Então, é aqui que eu vou mostrar para vocês. Bom, eu realmente vou cortar essa blusa. Ó, agora. Só que aí eu vou dar uma dica para vocês. Mais uma, né gente? Que em um vídeo eu dou várias dicas. Se você for cortar no meio, o que vai acontecer? Quando você veste a camisa, pelo fato de ter rindo ou alguma coisa que você altera aqui, a impressão que dá é que o bolso fica espalhado quando a gente deixa a tira muito jogada para as laterais. Agora, se você mantém ela próxima ao pescoço, sem deixar atingir essa costura, porque senão você vai ter que desmontar essa parte para refazer. Então, se cortar, deixando margem aqui, pelo menos de um dedinho para a costura, você pode cortar aqui. E nesse caso, eu realmente vou cortar atrás e na frente. Aí vocês às vezes têm dúvida, mas como que eu vou cortar? Vai ficar tudo torto. Bom, nós vamos ver agora. Se você quiser desmanchar as pences, caso a sua tem, desmancha. Eu vou desabotuar e vou colocar uma frente em cima da outra, vou jogar as mangas para dentro. Então, vamos lá. Para poder cortar as duas partes sem erro. Então, olha só o que eu fiz. Eu coloquei, joguei a manga dentro da manga e dobrei para eu conseguir cortar as duas partes iguais. E coloquei o alfinete juntando os ombros. Vou cortar aí aqui. E também, olha só, coloquei na cava o alfinete para mirar certinho. E coloquei nas laterais também o alfinete. Agora, eu posso passar uma régua com giz para fazer no olho. Se quiser arredondar a parte de cima, a gente redonda também aqui, olha, nesse pedacinho. Aqui eu não posso falar, tá ficando lindo. Não, não, tá ficando lindo por enquanto. Vai ficar lindo ainda. Na hora que coloca, gente, a renda ou alguma outra coisa, fica super legal. E aí, tem coragem? Vai fazer isso na sua também? Vai, meteu, tesourão, pode fazer, gente. Eu garanto para vocês que dá certo, porque eu já fiz e não foi só uma vez. Gente, não tenha medo. Está comprovado cientificamente, se você repetir frases várias vezes, você vai convencer o seu subconsciente. Então, você convence o seu subconsciente, você é corajosa, você pode todas as coisas. Porque Deus confere esse poder para vocês, gente. E se vocês acharem pouco, pede que ele dá poder além do normal. Olha só, gente, que pedacinho que está. Então, agora, gente, o que vocês podem alargar, caso a manga de vocês não tenha transparência? E vocês também não querem colocar nenhuma transparência na peça de vocês. Olha, gente, eu vou tirar a manga de dentro da manga. Então, vamos lá, gente. Começa a imaginar aqui o que você pode fazer. Eu tenho essa renda. Olha aqui, esse tipo de renda. Então, ela é entre mim. Olha que lindo que ficou. Essa renda que você coloca entre qualquer coisa. Fica bonito ou não fica? Se ela é estreita, você pode o quê? Costurar uma na outra. Faz isso aqui para poder alargar mais ainda. Ou então, pega a renda trabalhada. Essa renda tem bico. É de bico, então não acho legal, não. Vamos supor que você quer colocar uma renda mesmo. Olha só. Que lindo que fica. Olha esse pedaço de renda. Que lindo que fica, gente. Que show. Olha. Valoriza a roupa. Deixe no comentário. O que vocês acharam? Então, não falta ideias para colocar. Não quer renda, gente. Mesmo que a roupa seja de outra cor. Aqui é branca. A gente não imagina. Se a gente chega na loja e vê. Olha. Uma fita dessa. Ela é cheia de bolinha, ó. A gente não imagina que dá certo. Gente, os passarinhos querem falar mais. Deixa, né, gente. Deixa que é lindo. A natureza de Deus é maravilhosa. Então, meus amores. Pensa bem se eu quisesse colocar. Eu não vou colocar que eu só tenho esse pedaço aqui. Fala sério. Deixe no comentário. Mesmo que seja de outra cor. Gente, valoriza. Mesmo que tenha transparência. Se não tiver, não tem problema. Olha aqui que lindo. Mas nesse caso, para colocar nas costas também. Que eu vou largar as costas. Que eu já dividi tudo. Será que ficaria legal? Fica, gente. Se não, coloca só na frente. Se a sua tem punho, você pode colocar. Esse punho aqui é muito largo. Então, eu colocaria aqui, no meio. Se o punho é estreito, gente. Onde vocês podem colocar. Como fica lindo. Além de ser na frente, atrás. Aí vocês pensam. Ah, mas essa cor está estranha. Olha, gente. O azul também é o azul do mesmo. Combina ou não combina? Você pode colocar. Olha. Meu Deus. Ficou lindo. Se quiser, se não quiser colocar. Se você não tem manga, não tem punho. Quer alguma coisa para poder combinar? Olha aqui, gente. Vocês podem colocar aqui. Olha. Fica assim, olha. Que coisa linda. Eu amei. Olha. Que charme, gente. Colocar no colarinho. Na lapela do colarinho. Fala sério, minhas meninas. Meus meninos. Eu estou dando várias dicas. Não tem desculpa para não fazer. Por exemplo. Essa camisa aqui que eu tenho. Era uma cor creme. Uma vez eu alarguei essa camisa. Eu mostrei isso em outro vídeo. Esse é um tecido de seda mista. E eu coloquei crepe. Olha o brilho que deu. Olha como que realçou. E para completar. Onde que eu coloquei? Até na ponta da rola. Olha que coisa linda que ficou. Então, na parte das costas. Eu não alarguei. Essa eu larguei. Só. Na frente. Agora observe que essa aqui também eu fiz. Olha. Um dedinho. De distância do colarinho. Para não fazer tão para fora. Para que o seis não fique esparramado. Nessa região. Que acaba ficando mesmo. Então, vamos lá. Agora eu vou colocar o quê? O que é que eu pensei em colocar, gente? Do mesmo tecido. Que tem na manga. Por isso que eu falei. Troca a manga se for possível. Às vezes até precisa de trocar mesmo. Só que esse tecido voal. É um tecido super transparente. No caso das costas. Eu posso colocar duplo. Na frente também. Eu posso colocar duplo. O branco. Por si só. Já é meio transparente. Então. Você talvez vai querer usar com a camiseta por baixo. Coloca duplo. Então. Olha como que vai ficar. Se eu não quiser colocar renda. Fica super legal. Ou então. Eu posso franzir. Fica muito bonito também. Fazendo um detalhe diferente. Aqui. Fica lindo, gente. Fica porque eu já fiz pra cliente também. Hoje eu não atendo cliente. Mas. Eu sei que eu fiz muita coisa. Mais de 30 anos fazendo isso aqui. Então. Tudo é muito simples. Vamos lá. Gente. Eu vou franzir esse tecido. Pra colocar franzido. Só na frente. E se você não sabe como franzir. Gente. Tem esse pezinho apropriado. Olha. Aqui tem a pressão. Que você franzir mais ou menos. Pra você conseguir franzir qualquer coisa. Se você não tem esse calcador. Eu falo pezinho. Mas é calcador. Você pode costurar. No meio. Com o ponto. O número 4. Se o seu tiver 6. Coloca 6. E puxa. Puxa só a parte de baixo. E vai franzindo. Depois vem com o ponto por cima. Aqui apertadinho. Pra que o franzido depois não arrebenta. Pronto. Tá franzido também. Então gente. Eu vou franzir. Porque eu quero fazer um detalhe diferente. Pra não colocar renda. Olha aí. Como é que fica franzidinho. Já sai franzidinho. Também dá pra fazer até babadinho. Pra você. Se quiser colocar do babado também. Vamos supor que aqui. Seu punho seja estreito. Você pode colocar aqui no punho também. Gente. Olha que bonitinho que fica. Olha como está ficando a menina. Gente. Olha que jeito. Eu ia passar no meio. Mas resolvi deixar só nas laterais. Basta. Detalhe. Eu vou colocar esse drapeado só na frente. Gente. A parte da trás. Eu vou deixar lisa. Mas se quiser. Dá pra fazer a mesma coisa. Aí. Outra coisa. A medida. Que eu tenho aqui. Nesse tecido. Pra fazer só na frente. Eu peguei a quantidade. Da altura. Aqui olha. Da roupa. Dobrei. Tripliquei. Olha aí. A medida. Olha pra vocês ver. Tripliquei. E franzindo. O que que tá sobrando aqui. Só esse pedacinho. Só que no momento que eu estiver colocando. Eu vou juntar mais ainda. Então agora eu vou fazer do outro lado. Bom gente. Eu já franzi. Agora o que que eu vou fazer. Trocar o pezinho. Passar o veloque. Se você não tiver o veloque. Coloca um vinhazinho. Bem fininho. Ou passa zigue-zague. Ou desse tecido aqui. Você pode dobrar e colocar na ponta. Outro detalhe muito importante. É o ombro. Gente. Separa. Não passa direto. Não faz a emenda do ombro aqui. Quando for colocar o detalhe. Porque se não. Dá um calombo. Uma coisa alta. Então tem que fazer o serviço. Como se realmente você estivesse fazendo o ombro. Olha a outra renda gente. Que esqueci de mostrar pra vocês. Que coisa linda que ficaria também. Olha. Porém eu não vou colocar renda. Dando exemplo. Pra quem não gosta de renda. Quem não quer colocar renda. Quem quer colocar tecido. Olha. Fala sério. Que fofo que ficou isso aqui. Então. Vou começar a colocar na frente. Vou marcar os três pontinhos. Como eu sempre falo. O princípio, o meio e o fim. E o franzido aqui. Eu vou franzir todo esse. Vou forçar até a perada que sobrar. Olha. Então o que tá sobrando é isso aqui. Peracinho. E no momento que eu vou costurar. Eu vou franzir. E nisso. O que que eu vou fazer na outra ponta. Igual eu falei. Preenche. Três lugares. E distribua. O que tiver. No todo. No meio. Faz aí. Me conta aí no comentário. Fez? Deu certo? Gostou? Gente. Costura também. Além da gente ganhar dinheiro. A gente pode brincar. Além de brincar. Exercita o nosso cérebro. Gente. Olha como está ficando. Está ficando lindo. Pra você saber a quantidade. Que detalhe. Esqueci de falar. Que você vai alargar. Você vai vestir sua roupa. Qual a quantidade que você não consegue fechar. Aqui estão os botões. A casinha. Você não consegue fechar. Então você vai medir. Desde do botão. Até a casinha. Com folga. Deu X. Deu 20. Você. Se for para largar as costas e a frente. Vocês vão dividir por quatro. E aumentando também. Para as costuras. O desconto de costura. Tanto da camisa. Quanto da renda. Então é como se estivesse aqui. Levando para dentro. Dois centímetros aqui. Que é um centímetro da renda. E um centímetro da camisa. Então. Você tem que aumentar. Não pode esquecer desse detalhe. Certo? Gente. Olha só. Como que está ficando. E eu parei aqui. Para mostrar para vocês. No caso aqui. Para quem não quer alterar. O comprimento do ombro. O que que pode ser feito. Então. Gente. Eu coloquei para dentro. Está aqui. A largura é a mesma. Do tecido. Porém. A parte da camisa. O que que eu fiz? Olha. Eu coloquei mais do tecido para dentro. Da parte da camisa. E não renda. Senão a renda ia ficar estreita. Só. Nesse pedaço. Iria ficar desproporcional. Para que isso não aconteça. Você coloca aí. Para dentro. Olha aí. A marca da costura. Está vendo? Ficou para dentro. Agora eu vou fazer do outro lado. Pregar. E vou mostrar para vocês o resultado. Outro detalhe importante também. Gente. Que aqui. Olha só. Eu não deixei uma queda para baixo. Do tecido. Aqui. Onde está o ombro. Está vendo o ombro? Está aqui. Meu ombro está vindo aqui. Esse pedaço de tecido. Ele tem que vir para cima. Então. Ele não pode estar jogado para baixo. Porque na hora que você for pegar. Pregar o outro lado aqui. Vai faltar tecido nesse pedaço. Só que nesse caso aqui. É meio franzido. Está todo drapeado. Se fosse liso. Aí que o cuidado aqui. Teria que ser dobrado. Então. Observa gente. Que está nascendo uma estrela. Olha aí. Que coisa mais linda. Que está ficando drapeado. Gente. Olha. Fica diferente. Para não falar. Que foi colocada uma emenda. Para poder alargar. Imagina isso aqui. Em uma estampa. Toda florida. Olha como que fica bonito. Você pode pegar. Um tecido transparente. Também. Porém. Todo de florzinha. Colocar em cima do preto. Ou gente. É usar imaginação. Bom. Já que a frente. Eu coloquei drapeado. Pode também. Drapear a sua lateral. Se você não for. Precisar de alargar as costas. Como eu. As costas. O ombro. Nem geral. Então. Agora. A parte das costas. Eu não vou colocar drapeado. A parte das costas. Eu vou colocar ele. Do mesmo tecido. Porém. Duplo. Eu vou fazer assim. Então. Vai ficar duplo. Porém. Liso. Aí. Vocês vão escolher. Liso. Ou drapeado. É igual. Eu fiz naquela outra camisa. Que eu mostrei para vocês. Deixei no comentário. Qual que você prefere. O que vocês preferem. Renda. Do mesmo tecido. Fazer esse trabalho. E aí. Gente. Aqui está as costas. Então. Quero mostrar. Antes de fechar o ombro. As costas. Como eu falei. Coloquei duplo. Tecido duplo. Mas só que eu não drapeei. Como já falei. Do jeito que eu fiz aqui na frente. Então. É opcional. Para não ficar muito cheio de coisa. Olha. Então. Repara. A frente. E as costas. Medir. Realmente. Passar um traço. Para que fique da mesma largura. Desde a parte de baixo. Até na parte de cima. A mesma coisa. É aqui. Medir a largura. Agora. A questão do ombro. Eu vou unir o ombro agora. Então. Eu descosturei. Agora. Eu vou voltar. Colocar no lugar. E para não alterar. No comprimento do ombro. Como eu falei. Eu coloquei do tecido. Da blusa. Para dentro. Olha. Como se fosse pence. Olha. Coloquei mais para dentro. A mesma coisa aqui. As costas. A mesma coisa. A frente. E. As costas. Agora. Eu vou unir. Meus amores. Olha que resultado. Eu nem passei o ferro ainda. Olha atrás. Gente. Ficou fofa demais. Ela ficou muito fofa. Eu não coloquei aquele babado. Que eu falei. De colocar aqui. Porque. Olha só. É um cunho muito largo. Então. Vai ficar muito informativo. Ficaria. Né? Então. Olha aqui. Como que ficou. Meus amores. Eu amei. Olha o ombro. Eu procurei casar as costuras. Né? Tanto de trás. Quanto da frente. Olha só. Como que ficou. Olha a parte de dentro. Eu soltei. Deixou de ser. Aquele acabamento. Francês. Então. Eu acabei soltando. E fechei normal mesmo. Olha aí. E olha que eu nem passei o ferro. Gente. E tá esse resultado lindo. Magnífico. Agora eu vou vestir. Pra vocês verem no corpo. E deixa aí. O que que vocês acharam? Diz aí. Você costuma fazer? Costuma achar aviamentos. Para poder alagar? Se não acha aviamentos. Tá aqui gente. A sugestão. Para o seu problema. Então. Vamos vestir. E aí gente. Olha aqui o resultado. Como que ficou a menina. Amém gente. Coisa linda. Agora. Essa blusa tem um probleminha. Eu tô achando ela um pouco curta. Acho que no próximo vídeo. Não. Não sei se é o próximo vídeo. Eu quero deixá-la maior. Que tal? O que que vocês acham? E aí? Gostaram? Porque eu amei. Ficou linda. Olha atrás. Bom gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau. Tchau.